Alô você que acompanha os canais da ESA TV, estamos hoje nessa quinta-feira aqui no Estádio da Montanha em Itapiranga, o berço nacional da Oktoberfest, para quem não conhece, também vai ser palco da final do Estadual Amador. E é nessa grama, nesse campo que você vê ao fundo, vai ser o palco do grande show de futebol aqui no estado de Santa Catarina, para a galera que curte o futebol amador. Então, cometa nessa quinta-feira, faz o último treino para alinhar a equipe, para deixar tudo prontinho, para receber o Pai Sandu a partir das 15 horas. E a ESA TV, através do YouTube, do Facebook, para quem não puder estar aqui na montanha, curtir esse grande espetáculo a partir dos nossos canais e da nossa transmissão ao vivo. Valeu! Aqui é o Valentim, presidente do Cometa de Itapiranga. Convido você, torcedor, que faz presente aqui, domingo, do grande jogo da final do Estadual de Amadores, Cometa vs Pai Sandu, às 15 horas. Compre seu grécio antecipado, amanhã ainda, ou sábado, R$10,00, na Mar Sem Chovais e na Dose Esportes. E na hora é R$15,00, venha você também prestigiar o grande jogão aqui em Itapiranga. E aí, galera, aqui quem fala é o Ed, meu campista do Cometa. Quero aproveitar o momento e convidar o pessoal para domingo, para vir prestigiar a grande final entre Cometa e Pai Sandu. Mas com certeza vai ser um belo jogo aí. E eu quero aproveitar aí para convidar todo o pessoal aí de toda a região, para vir, que vai ser um grande espetáculo. Vai chegando o Lemil, tela fora, vai chegando na cara do Goi, aquele gol. Gol! Eu falei! Eu falei! Gol! É dele, Pepe! Eu falei, doutor! Do Camisa 19, tela fora! Esperamos fazer um bom jogo, uma grande final aí. Eu acredito que vai dar um bom espetáculo e esperamos que o Cometa possa se sagrar campeão. Então a gente convoca, convida aos amantes do futebol, quem curte o nosso futebol regional, estadual. A gente pede para vir apreciar essa bela partida do futebol aí. E esperamos que o Cometa consiga levantar essa taça a nível estadual aí. Fala, torcedor cometense! Estamos aí esperando lotar o estádio nesse final de semana. Apoiar o Cometão em busca de mais um título aí. Então aí, pessoal! Estamos aí convidando vocês aí para vir domingo aí assistir um grande jogo. Vai ter uma final, uma baita final. Vem aí ajudar a nós na Copa 2 aí para fazer uma baita festa aí com vocês. Pessoal, então assim, ó. Domingo, Pai Sandu e Cometa. Venha, torcedor, venha. Venha apoiar o Cometão aqui no Estádio da Montanha. Todo torcedor será muito bem-vindo. Então venha, venha. Vamos apoiar o Cometão. Bora, bora! Apoiar a Copa 2, pô! Vamos!